Rogione, uma história Star Wars continua a ser um grande sucesso de bilheteria por todo o mundo e, juntamente com ele, os personagens do filme também estão ficando cada vez mais famosos. Um deles já havia feito sua estreia em uma das animações de Star Wars e agora está retornando para as telas de TV. Salgerera, um personagem muito importante na história de Rogione interpretado por Forrest Whitaker, fez sua estreia na animação Star Wars The Clone Wars e está prestes a fazer sua estreia na animação Star Wars Rebels. A animação está prestes a se encontrar com os eventos de Rogione, então este arco envolvendo Sal provavelmente explicará como o personagem se tornou o temível ícone militar que vimos no filme. A Disney X deliberou um trailer mostrando a chegada do personagem. The world is coming undone. Imperial flags rain across the galaxy. Your primary mission is to recover our people. Who is it we're looking for? Saw Gerrera. Saw, your Jedi. We do our best. Saw is worried about what we found. He's worried about what we didn't find. Saw's got a reputation for being a little extreme. Our enemy shows no mercy. Neither can we. Then you're no better than the Empire. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become? See where the story begins. Anywhere you can watch Disney XD. Rogue One, a Star Wars story. Rated PG-13. May contain scenes too intense for younger viewers. Rated PG-13. 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 Rated PG-13.